Boa noite galera, boa noite aí ó, última isca, botei o camarão aqui ó, dois pedaços de camarão, escureceu já ó, escureceu, então bora pra casa, última isca aí já hein, não vou desligar, vou deixar aqui no suporte ó, deixar no suporte do chapéu aqui, do boné, seja o que Deus quiser, vou jogar, se eu filmar, aí é sorte, porque eu tava desligando né, aí quando eu pegava, eu ligava a câmera e mostrava o peixe, agora eu vou deixar rolar, vai acabar a bateria, depois eu vou embora, fica com Deus aí, excelente semana, uma boa tarde pra todos vocês hein, vamos que vamos hein, vamos que vamos. Vou botar no suporte agora ó, e vou deixar gravando hein.